O Google renovou seu interesse em melhorar a conectividade à internet em Cuba, apesar dos retrocessos nas relações entre Washington e Havana. O diretor Eric Schmidt foi recebido na capital cubana pelo presidente Miguel Díaz Canel. É importante que os cubanos tenham acesso à internet no mesmo nível ou até melhor do que o restante. É importante para o desenvolvimento do país, para a segurança, educação, indústria médica e muito mais. O senador republicano Jeff Flake, entusiasta da reaproximação entre os países, acompanhou Schmidt no encontro. Esta foi a primeira delegação americana a se reunir com o sucessor de Raul Castro, desde que assumiu o poder em 19 de abril.